Bom dia, meus amores. Bom dia. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma parte do meu jardim. Olha, essa planta é uma planta pendente, que não depende de muitos cuidados, não cai folhas, tá? Não suja o jardim. O nome dela é Lambari. Eu tenho bastante dela, sou apaixonada por elas. Elas decoram qualquer vaso. Olha, facílimo de pegar. Elas não dependem muito de terra fértil. Qualquer terra, até areia, elas ficam até areia. Na areia elas pegam muito bem, crescem muito bem. Até numa espuma, se você umedecer, elas ficam muito bem. Olha como tá lindo esse vaso, ó. Geralmente eu ponho os vasos em minhas rosas deserto. Como complemento. Elas podem ser, assim, pendentes. Ou então, forrageia. Colocar como forração. Olha, quantos lambares eu tenho. Eu amo essa plantinha. É uma plantinha do tempo da minha avó. Amo pela facilidade de cultivo também, né? Além de belas, elas são fáceis de cultivar. Olha, na sombra elas ficam bem verdinhas. Elas toleram muito bem sombra e sol. São fáceis de cuidar, precisam de muita água. Não tem que ficar molhando todos os dias. E se desenvolve muito bem. E o sol, elas ficam nessa cor vermelhinhas, ó. Ficam lindas. Aqui elas estão no sol, ó. Olha como elas ficam no sol. Ficam com pão vermelho e arrocheado. Ó. Já na sombra elas ficam mais verdosas. Mas são maravilhosas. Elas não dependem de cuidados excessivos, não, viu, gente? Também tem outra coisa. Você pode colocá-las dentro de casa, que elas não sujam, não derramam aquelas folhas, que ficam caindo folhas secas. É uma bênção. Eu amo esse lambares. São lindas e enfeitam muito sua casa. Seu jardim, seus canteiros. Olha, quantas maravilhas. Eu tenho um lambariz em todos os meus caqueiros. Tenho um lambariz nas paredes. Os vasos pendurados. Olha. São muito lindos. E eu vou podando os lambariz e vou replantando. Eu não sei jogar fora. Não jogo fora, não. Vou replantando. Sempre encontro um caqueiro, um vasilhamezinho. E vou replantando quando eu vou podando. Não sei jogar. À toa. Eu posso doar. Sem doar, eu posso doar quem quiser. Jogar fora não... Não é legal, né? Essas plantas jogarem no lixo. Ó. Lambari. É uma planta rasteira ou pendente. Ela não depende de terreno fértil para ser cultivado. E ela gosta de sombra e de sol. Ela vai tão bem. Tão bem. Na sombra e no sol. Dentro de casa também ela fica muito bem. Fica verdinha, verdinha, verdinha. Linda. Não precisa se preocupar com tratos culturais. Ficar colocando adubas, essas coisas. Não. Qualquer terra. Qualquer terra. Até a areia grossa eu ponho nas minhas. As minhas são cultivadas em areia grossa. Eu ponho na areia grossa. E elas ficam assim, ó. Belíssimas. São meus vasos de lambari. Ó. A vantagem é que elas não sujam muito. Não cai folha seca, né? Essa vantagem. Maravilhosas. Então, esse videozinho meu é pra vocês apreciarem meus lambaris pendentes. Tá? Eu amo tanto. Meu jardim tem muito lambarinho. Ó. Planta fácil de cuidar. Fácil de cuidar. E também. Cresce rápido. Fácil de cuidar. Vamos lá. Olha, ela é verdinha, no verso é roxinha, tá vendo? No verso dela é bem roxinha. Aqui ela tá na sombra, meia sombra. Olha, roxinha. Já essa aqui no sol, ela é diferente, ó. Já com muito sol, ela fica assim, bem roxinha. Também, a folha na frente da folha fica roxinha também. Você pode ter lambaria em dois tons, é só você colocar no sol. Ela fica assim, nesse tom, arrocheado, lindo, 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 muito lindo. O sol faz isso nela, só o sol na folha dele. E já na sombra ela fica assim, ó, verdinha, 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 tá vendo? E as células ficam maiores na sombra, crescem mais, ó. Roxo atrás, no verso e na frente, verde claro, com essa listinha branca. Muito bonita, muito linda. Maravilhoso jardim de lambariz. Também em canteiros, no chão, ela prolifera, ela enche rapidinho no chão. Ela fica muito linda também, ela forra um canteiro rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu gosto mais em vaso, porque em vaso eu coloco dentro de casa, no banheiro, onde eu quero colocar pra enfeitar a casa, né, arrumar. Pendulo no jardim, na área da casa. Aí eu gosto mais dos caqueirinhos. Porque no chão, eu tenho muita rosa do deserto, que eu vou fazer vídeo pra vocês, minha coleção, como eu trabalho com elas. E aí, ela enche bastante. Aí eu vou ter que ficar cortando, cortando, cortando. Então, no caqueiro, é mais fácil pra rodar. Gente, esse é o meu vídeozinho de hoje pra vocês. Eu vou ter feito esse vídeo com o maior carinho, eu mostro com vocês, minha coleção de plantas. Minhas lambariz lindas, que eu amo, 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 amo mesmo. Eu sou apaixonada por ele. Aqui tá na janela, ó, os lambariz, eu coloquei todos na janela, tá? Tá assim, ó. Essas lambariz é do tempo de minha mãe, de minha avó, não é? Chamavam também de sandalinha de Nossa Senhora. Aqui no sertão, as pessoas também chamam esses lambariz de sandalinha de Nossa Senhora. Tá? Tem esse nome aqui. São perfeitos pra forração. Gente, quem tiver canteiro, quem tal, quem forrar com eles, eles enchem rapidinho. Eles enchem rapidinho um canteiro, um caqueiro. É lindo. Muito bonito. Então, esse é o dia que o Senhor fez. Alegrem-nos e regozijemos nele. Curtam, compartilhem esse vídeo. Tudo que Deus pode ser perfeito, maravilhoso. Fiquem bem à vontade pra curtir e compartilhar esses meus vídeos de plantas. Vocês vão gostar. Vou ter uma sequência de vídeos. Obrigada por compartilhar. Se inscrevam no meu canal. Dê um like. Fiquem bem à vontade. Deus abençoe. Tchau. 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 Vamos lá. Olha esse caqueiro como está, estão todos no chão já, vou ter que fazer uma poda que já está no chão, está vendo? Então o caqueiro, ele cobriu totalmente o caqueiro, cobriu totalmente, muito bonito gente, lindo demais. Quem tem dificuldade em cuidar de plantas, a melhor opção é essa, lambariz. Não precisa de tantos cuidados e você vai ter caqueiros lindos o ano todo, de inverno a verão. Tchau, tchau gente, até o próximo vídeo com mais novidades para vocês.